Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam excelentes. Aqui é o José Roberto da Nova Solução e hoje a Nova Solução se encontra aqui no condomínio Rolande 2 e vou apresentar para vocês mais um imóvel de muito potencial que acabou de adentrar para a nossa carteira. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo da Nova Solução e conforme eu costumo dizer que tudo é feito com muito carinho, com muito amor e dedicação. Já vamos aqui dar início ao nosso vídeo. Bom gente, aqui é a garagem que vai comandar um menino e dois carros e logo aqui nós temos a entrada principal da casa, tá? Essa é a porta de acesso principal e logo aqui na entrada nós já temos essa maravilha de sala de TV. Olha só pessoal, todo o potencial dessa sala de TV, ela já está toda decorada. Temos aqui ó, uma mesa ao centro, já temos aqui um rack e um painel e toda uma decoração aqui de um papel de parede e já a máquina de ar condicionado está lá, tá? Agora eu vou pegar aqui para vocês essa vista. Temos logo aqui a integração da sala de jantar, tá? Uma sala de jantar muito bacana com lustre que desce ao centro que vai acomodar no mínimo seis pessoas. E depois aqui, temos aqui esse maravilhoso sofá, né? Temos aqui um abajur com esse quadro de decoração. E eu já quero que você se imagina, eu já quero que você se imaginasse aqui, se imagina aqui já nessa casa, tá? Tá vendo esse sofá aqui ó, gostoso? Eu quero que você sinta esse sofá comigo, eu vou sentar nesse sofá, ó. Só para vocês sentirem comigo, ó. Tá vendo aqui ó, tô sentado aqui ó, sofá muito confortável, tá? E agora eu quero que vocês tenham essa visão aqui ó, tô sentado no meu pezão aqui, perfeito? Então você vai ter essa visão aqui assistindo televisão, tá bom? Futebol, uma série na Netflix, enfim. Então, por que eu tô fazendo isso gente? Porque eu já quero que você se imagine aqui nesse imóvel, tá bom? Pra você entender, tá? Todo conforto, ok? Né? É... que ele pode te oferecer, tá bom? Porque muitas vezes a gente filma o imóvel, né? E a gente não fala dos benefícios do que esse imóvel pode oferecer, só fala das características do imóvel, né? E o cliente não consegue se imaginar aqui. Então, por isso que eu quero que você já se imagine aqui nesse imóvel, tá? Você tem aqui ó, temos aqui essa excelente mesa de jantar com esse lindo lustre, que ele desce bem no centro aqui da mesa. Que nem eu disse, né? Essa mesa de jantar com as cadeiras aqui vai acomodar no mínimo seis pessoas. Depois eu vou pegar essa vista aqui ó, você vai ter toda a integração com a cozinha, uma cozinha linda, maravilhosa, toda planejada, né? Toda mobilhada com os lavados eletrodomésticos. E depois aqui ó, nós temos aqui esse lavabo de visita, perfeito ó, lavabo também bem bacana. Bom, deixa eu mostrar pra vocês agora aqui a cozinha, tá? Temos aqui esses pendentes que descem em cima desse balcão. A cozinha, conforme eu disse, ela tá toda planejada. Duas geladeiras, litro-ondas. Temos aqui o sugar, né? A coifa, o fogão já embutido, perfeito? E temos aqui ó, essa lava-louça, tá? Então, uma cozinha pronta pra você usar, tá bom? Aqui é a lavanderia e aqui ó, é uma dispensa, perfeito? E vamos agora conhecer o espaço gourmet, pessoal ó. Espaço gourmet também tá bem bacana, ó. Ele é muito bem coberto, ó. Temos laje aqui e laje aqui. A churrasqueira revestida em tijolo, tá? E aqui já a pia. Ele já tá também ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ele já está também climatizado, perfeito ó. Aqui ó, tem aquela porta lá da garagem. Aqui nós temos aqui um despejo e aqui no caso, a casa de gás e o curador, tá bom? Vou pegar essa vista aqui pra vocês verem a dimensão do espaço gourmet. Temos aqui um painel, onde você pode instalar uma TV. E temos aqui esse armário, tá gente? Esse armário aqui ó, deixa eu abrir. Aqui a gente também tá usando como despejo, tá bom? Você pode colocar alguns acessórios aqui. Mas ele é provisório, tá? O cara já tem, já ali um despejo. Aqui você pode mudar o projeto, caso você tiver interesse, né? De fazer investimento nessa casa. E depois aqui nós temos esse quintal, tá? Se você busca uma casa com piscina, essa casa aqui pode ser ideal pra você. Você vai ter a possibilidade de fazer uma piscina nesse quintal. Tá pegando essa vista e tô pegando essa outra vista pra você, tá? Bom, apresentei pra vocês aqui. A sala de TV, a sala de jantar, cozinha, espaço gourmet, despejo, despensa, tá? Vamos conhecer agora os dormitórios. E deixa eu falar um pouquinho mais aqui do condomínio Rolande 2 pra vocês, tá? O Rolande 2 é um dos melhores condomínios que fica localizado aqui na nossa querida cidade de Limeira, tá? E ele fica num ponto também bem estratégico aqui, numa localização muito boa aqui da nossa cidade, tá? Ele fica próximo também dos melhores supermercados, tá? Que a cidade tem pra oferecer, padarias, postos de gasolinas, tá? Hospitais, faculdades, tá? Fica próximo também das melhores faculdades, tá, gente? Então é uma localização muito estratégica, tá? Pra você chegar até aqui, ele fica muito próximo de uma das melhores avenidas, que é a Maria Tereza, tá bom? Bom, esse aqui é o primeiro dormitório, suíte, tá? Um dormitório também de muito potencial, ó, tá todo planejado, conforme vocês podem observar, ele já também está climatizado, tá? E aqui a suíte, um banheiro bem amplo, tá? De formato quadrado, em box de canto. E deixa eu falar um pouquinho da área total aqui dessa casa, tá? A área total aqui gira em torno de 250 e a área útil em torno de 175. São três suítes, tá? Três suítes. Aqui, tô mostrando o segundo dormitório, a segunda suíte. Também já está climatizada, tá? É uma casa que tem armários em todos os ambientes, tá, gente? Uma casa muito rica também em armários, tá? E aqui, a suíte, perfeito? Bom, vamos agora conhecer a suíte casal, tá? Esse é o dormitório casal, um dormitório também muito lindo, tá? Muito bonito, bem amplo, espaçoso, né? Como os demais dormitórios de outras casas que filmamos, né, gente? É um dormitório mais amplo, tá? Tô pegando agora aqui essa vista, o corredor, que dá acesso aos demais ambientes, tá? Uma cabeceira de cama, criado mudo, já tá climatizado também, perfeito? Temos armários aqui, aqui e armários aqui. Aqui você pode colocar uma TV, tá bom? E aqui, pessoal, ó, o closet, ó, o closet bem amplo. E depois, logo em seguida, temos aqui a suíte, tá? Uma suíte também bem ampla, a pilha aqui com os armários, o box, tá? Então, um banheiro bem bacana, tá? Bom, gente, é isso. E esse foi mais um vídeo de hoje. Essa casa, ela acabou de adentrar para a nossa carteira, tá bom? Se você se interessar por essa casa, você vai fazer o contato com a nova solução e nós teremos o prazer e a satisfação de poder trazer vocês aqui e conhecer aqui, né, com os nossos corredores, tudo de bom que essa casa tem para oferecer para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse imóvel, de mais um vídeo e nós iremos deixar aqui toda a descrição do imóvel, tá bom? E se você se interessar, faça contato. Vai ser uma satisfação poder trazer vocês aqui para conhecer todo o potencial desse imóvel pessoalmente. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, fiquem com Deus.